Final de campeonatos de futebol, festas populares e principalmente a passagem de ano são acompanhados dos fogos de artifício, rojões e outros barulhos. Tudo isso incomoda muita gente, principalmente bebês e animais de estimação, para quem não dá nem para explicar o que está acontecendo. Cidades como Indaiatuba já tem leis que proíbem a comercialização e a soltura desses fogos. Mas o deputado Bruno Ganem, do Podemos, quer mais. No que depender dele, vai ser proibido no estado de São Paulo não só soltar, mas também fabricar, armazenar e até transportar fogos com estampido. Na verdade, parece um assunto banal, mas não é, à medida que são inúmeros registros de acidentes com animais, animais que morrem, animais que provocam acidentes no trânsito, crianças com autismo que sofrem problemas gravíssimos decorrentes do próprio estampido. E não é proibir fogos, é proibir fogos de estampido, é aquele mais alto. O fogos bonito, aquele, enfim, mais artístico, ele vai continuar sendo permitido, vai seguir da mesma maneira. Mas o de estampido, que já foi proibido em alguns municípios, o objetivo é que seja proibido em todo o estado e de cabo a rabo, desde a fabricação até que se solte. O deputado afirma que já recebeu um retorno positivo por parte principalmente dos defensores dos animais. Já os fabricantes não estão assim tão animados. Algumas forças dos fabricantes, etc., a gente vê que tentam questionar, é legítimo, faz parte da democracia. Eu acho até que eles não estão tendo muito a visão, porque ninguém que tem uma loja de fogos vai fechar a porta. Simplesmente, as pessoas que soltam o fogos de barulho vão soltar um fogos mais bonito e vão gastar lá do mesmo jeito, vão gerar emprego da mesma forma. Mas é claro que ninguém quer ter o seu, vamos dizer assim, ninguém quer ter que mudar muito. As pessoas querem permanecer sempre como elas estão. E, na verdade, claro que toda a legislação, toda a mudança provoca um pouquinho isso daí, mas eu estou muito seguro disso, sei do impacto, da importância disso. Ganem sente que a tendência é de aprovação da proposta entre os 93 colegas. Tenho conversado com os deputados, tenho uma listinha e vou conversar de um por um. Nenhum até agora foi taxativo em ser contrário. A maioria a favor. Alguns estão buscando um embasamento do ponto de vista econômico, se vai gerar algum impacto mais relevante. Mas eu tenho conversado com essas pessoas, até agora eles também não encontraram nada mais forte, estão entendendo a ideia. Ou seja, até agora, 0% de rejeição à ideia e quase 100% de aprovação de voto na votação ali. Mas a votação ainda deve demorar. Tem um caminho longo lá para aprovar um projeto, demanda bastante esforço político, mas é claro que a gente vai enriquecendo no nosso aprendizado até com isso tudo. E eu estou muito confiante. Vai demorar, vai demorar no mínimo seis meses, mas no mínimo. Mas eu vou lá lutar com certeza e nunca esquecendo do meu papel como representante da região, não só meu como do Rogério, enfim, mas nós lutando pela nossa região. Mesmo que demore uns seis meses, ainda dá tempo de a lei entrar em vigor antes do próximo Réveillon. E as multas para quem descumprir são pesadas. Quase R$ 4 mil para pessoas físicas e mais de R$ 10 mil para as empresas. E as multas para quem descumprir são pesadas.